Bom, boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a todos mesmo que estão presentes aqui, aos nossos colegas que estão nas outras unidades assistindo, e dizer que é um prazer enorme poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento sobre Warhagen, os dois, pai e filho, e a importância de ambos para a história do Brasil. Quero agradecer à Fundação Escolha do Porto Seguro, o Colégio, o Instituto Marcio Stander, pelo convite, e inicialmente eu gostaria de dizer que primeiro, como já foi apresentado, eu não sou historiador, eu sou biólogo de formação, mas eu sou um curioso pela história daquela região chamada Ipanema. Eu tenho a felicidade de trabalhar naquele local, respirar a história do Brasil que passa ali, além de trabalhar com a área de conservação do meio ambiente. Tentarei ser breve. Gostaria de agradecer à professora Maria Luíza, porque ela já deu uma introdução que me elimina uns 30 slides. Mas, eu vou passar aqui, vocês me desculpem. Então, a gente vai abordar aqui a questão dos Warhagens, principalmente, eu vou falar um pouco mais do historiador, do Francisco Adolfo de Warhagen, o visconto de Porto Seguro, e aí, no segundo momento, o professor Lander Graff vai dar continuidade falando do pai dele e dos feitos dele em Ipanema e no Brasil. Bem, então, aí, já são bem conhecidas as figuras, Francisco Adolfo de Warhagen e Frederico Luiz Guilherme de Warhagen. Lembrando que eu vou tentar, eu não vou dar uma palestra, não vou fazer uma apresentação histórica, não vou ficar entrando em detalhes de formação do Warhagen, a vida dele. Eu tentei pincelar na apresentação um pouco de curiosidades envolvendo os Warhagues e, principalmente, fazer uma referência à Ipanema, que hoje, aquela região onde ele nasceu, onde o pai dele iniciou a indústria siderúrgica no Brasil, é uma unidade de conservação que, já de imediato, eu convido a todos para visitar. A história do Brasil, a história de São Paulo, a história do início da industrialização no Brasil, passa por Ipanema. Então, fica o convite, já de imediato, a todos para que conheçam a Floresta Nacional de Ipanema, que é uma unidade de conservação federal, é uma área protegida, que tem como missão proteger não só a biodiversidade que existe ali na região de Sorocaba, mas, principalmente, o patrimônio histórico relacionado à fábrica de ferro. Então, está aí um pouquinho, para quem não conhece, algumas imagens do que pode ser encontrado lá. São imóveis, prédios, maquinários da época do século XIX, referente à fabricação do ferro no local. Bem, para falar da importância de Ipanema, até a gente chegar um pouco na questão do Varraguen, a gente precisa entender que Ipanema, a história da fabricação de ferro, da exploração de ferro, ela vem lá desde o século XVI. Eu não vou entrar em detalhes, são vários acontecimentos ao longo de quatro séculos, mas que, para vocês terem uma ideia, de que nada aconteceu em um determinado momento. É uma linha de tempo de vários fatores que fizeram com que a gente chegue lá no início do século XIX, até então a vinda do Varraguen e o nascimento do seu filho, Francisco Adolfo de Varraguen. Mas, enfim, século XVI. Logo, algumas décadas após a descoberta do Brasil, ou se não, a posse do Brasil, do território brasileiro, por Pedro Alves Cabral, nós vamos ter, então, em 1554, os primeiros relatos da existência do minério de ferro na Capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo. E o padre José de Anchieta, ele faz os relatos para a coroa portuguesa da existência desse minério. E, na época, ele, nas escritas, ele faz referência a uma região, a um morro chamado, na língua indígena, o Vutu Caravu, que quer dizer morro em forma de cavalo. Alguns historiadores dizem que é o Morro Araçoiaba, lá em Ipanema, onde é rico em minério de ferro, e outros já dão esse morro, que José de Anchieta informa, na região da Serra da Paranapiacaba, descendo para Manguaguá. Mas esse é o Morro Araçoiaba, onde está localizado a Real Fábrica de Ferro, São João do Ipanema. Bem, em 1589, olha só a data, né? O português Afonso Sardinha e seu filho Mameluco, do mesmo nome, Afonso Sardinha, chamado de filho, desbravando o sertão da capitania de São Vicente, eles encontram ouro no Jaraguá, né? E ferro lá no Morro Araçoiaba, que na época era chamado de Biraçoiaba ou Biraçucai, como a gente vai ver. E ali, descobrindo o minério de ferro, ele faz as primeiras tentativas de explorar esse ferro e produzir ferro, né? Lembrando que, imagine, no início da colonização do Brasil, a necessidade de instrumentos agrícolas de ferro, Então, o ferro, ele era, às vezes, até mais valioso do que as próprias pedras preciosas e os próprios minérios mais valorizados, como ouro e prata. Bem, com a descoberta das minas de ferro lá no Morro Araçoiaba, o sétimo governador-geral do Brasil, Dom Francisco de Souza, sabendo dessa riqueza, não só de minério de ferro, mas do ouro descoberto aqui no Jaraguá, ele sai lá de Salvador e vem até a Capitania de São Vicente com o propósito de tomar posse, em nome da coroa portuguesa, desses bens. Então, ele visita a região no final de 1599, início de 1600, e ali, no Morro Araçoiaba, junto com Afonso Sardinha, ele toma posse desses fornos, da mineração de ferro, e ali ele levanta o Pelourinho, criando a vila Nossa Senhora de Montserrat, que é a primeira vila da Boca do Sertão. Até então, não se tinha conhecimento de outras vilas, além de São Paulo, que era a vila de Piratininga, e a Santana de Parnaíba, no entorno aqui, a mais distante seria, então, a Montserrat, lá no Araçoiaba. E essa vila, já se perdeu as informações de onde ela foi levantada, no Morro Araçoiaba, mas ela deu origem a toda a ocupação da região de Sorocaba e o interior ali. Bem, já no século XVII, Afonso Sardinha, o pai, falece, o filho já tinha falecido alguns anos antes, e várias tentativas de exploração de ferro no morro ocorreram, mas a maioria, ou todas, praticamente, fracassaram. Então, eram tentativas de exploração bem pontuais, curtas, não vingavam, pela dificuldade de se adentrar a mata, uma região inóspita, enfim, não era fácil de se instalar ali um povoado ou tentar fazer a exploração do ferro. As técnicas eram bastante rudimentares. Já no século XVIII, a gente vai ter uma tentativa de exploração de ferro. Em 1765, com o Domingos Pereira Ferreira. Ele, segundo os historiadores, ele morava no Rio de Janeiro e ele recebeu uma autorização ao Vará Regio para explorar as minas de ferro, prata e estanho, na Capitania de São Vicente, e tentar fazer a instalação de uma indústria, de uma pequena fábrica de ferro no Morro Araçoiaba. Ele produziu ferro? Produziu, de uma forma bem rudimentar, redução do ferro, mas também essa tentativa não ultrapassou dois anos. Enfim, no final do século XVIII, em 1798, a coroa portuguesa, sabendo da existência de minerais de ferro na Capitania de São Vicente, ela exige, ela determina que João Manso Pereira, acompanhado de outros profissionais da época, fosse até o Morro Araçoiaba e fizesse um estudo, um levantamento de como produzir o ferro ali. E ele realmente, ele consegue, passou vários dias lá, semanas, até meses, ele consegue produzir amostras de ferro, que ele encaminha para a coroa portuguesa. Então, os estudos dele é informado lá em Portugal, e aí, a coroa portuguesa tem conhecimento do potencial de exploração de ferro na região do Araçoiaba. E aí, então, a coroa determina que, em 1799, seja feita uma fábrica de ferro ali no Araçoiaba. Tudo naquela época demorava. a comunicação entre Portugal e a colônia aqui, além de mar, era tudo de navios, demorava meses. Então, não se chegou a fazer a implantação dessa fábrica. Vários outros percalços, políticos, locais, as pessoas mesmo apropriadas para fazer essa exploração, não se tinha. Aí, nós passamos, então, para a virada do século XIX, que aí, então, a gente vai ter, realmente, vários fatos relativos à exploração de ferro no Ipanema. Desculpe, Então, em 1803, Martim Francisco de Andrade Silva, irmão de José Bonifácio de Andrade Silva, o futuro patriarca da independência, ele, numa viagem mineralógica por São Paulo, ele visita a Ipanema e faz alguns levantamentos de informações sobre o local e faz o relato da possível exploração de ferro naquele local. Em 1808, a gente tem um divisor de águas aqui, no Brasil, que é a vinda da família real. E aí, como foi colocado, o príncipe regente depois do Dom João VI, o rei, ele vê a necessidade de colocar essa colônia aqui para produzir materiais, insumos para o seu desenvolvimento. e não ficar dependente de outras nações também. E a questão do ferro era primordial. Até então, a colônia aqui dependia de ferros estrangeiros, vindo principalmente da Inglaterra. Então, sabendo que se tinha minério de ferro aqui no Brasil e principalmente aqui na região do Biraçoiaba, do Araçoiaba, o príncipe regente, ele determina, então, que viesse de Portugal alguns especialistas que estavam já trabalhando para a coroa portuguesa lá nas fábricas de ferro. E esses especialistas, nada mais, nada menos, era o Barão de Oshiveg e Frederico Luiz Guilherme de Warhagen. Aí, eles saíram de Portugal, vieram para o Brasil, e a Warhagen foi delegada à missão de, em 1810, no início de 1810, junto com Martim Francisco de Andrade, visitar Ipanema e propor a construção, o erguimento de um empreendimento siderúrgico lá. E ele fez isso, ele propôs, inclusive, eles definiram que a fábrica de ferro tinha que ser administrada parte pela coroa, por recursos da coroa, parte por acionistas que seriam particulares que injetariam o recurso através da compra de ações. E aí, então, em dezembro de 1910, praticamente, na data de 4 de dezembro, é publicada a Carta Régia, assinada pelo Príncipe Regente, criando o estabelecimento montanístico das minas de ferro de Sorocaba, ali no Morro Araçoiaba. Bem, para a decepção do Frederico Warhagen, o pai, que é o alemão que veio lá de Portugal para fazer esse estudo, ele imaginava que, quando ele foi encaminhado para Ipanema, lá para o Araçoiaba, para apresentar uma proposta, ele viria a ser designado para implantar essa fábrica de ferro e dirigir ela. E ele foi pego de surpresa também com a questão de que já havia sido contratado na Suécia uma companhia sueca. Então, ele ficou bastante decepcionado com isso. E ele, então, passou a fazer parte como representante da comissão dos acionistas. ele era, por parte dos acionistas, a pessoa que monitorava, fiscalizava as ações daquela companhia sueca que foi contratada para instalar a fábrica de ferro lá em Ipanema. Essa fábrica de ferro, ela era dirigida inicialmente, então, pelo sueco Carlos Redberg. E o Carlos Redberg, ele tinha uma ideia de implantar uma fábrica com pequenos fornos, fornos com produção pequena. Aí, talvez, o Fernando Landgraff vai entrar um pouco mais em detalhes a respeito disso. Enquanto que o Varrag, a proposta dele era trabalhar com altos fornos, que já eram instalados, implantados na Europa, ele tinha conhecimento, ele mesmo trabalhou num alto forno em Portugal, e que o rendimento, a produção de ferro era maior. Bem, enquanto o Redberg esteve à frente da fábrica, a produção foi mínima, não foi satisfatória, ele teve várias intrigas com o próprio Varrag, tanto que culminou na demissão dele em 1814, o príncipe o demitiu. E, com a demissão do Redberg, foi designado, então, que a fábrica deveria ser restabelecida e dirigida pelo Frederico Luiz Guilherme de Varrag. E aí, o Frederico Varrag tinha, então, os planos de se construir os altos fornos. E aí, logo no início de 1816, lá na fábrica de ferro, na Casa Grande, onde o Frederico Varrag com a sua esposa e alguns filhos, porque ele teve a surpresa, o nascimento do seu sétimo filho, que é o Viscondo de Porto Seguro. Então, nasce em 1816 o Viscondo de Porto Seguro, lá na Casa Grande, na residência dos Varragens, na Real Fábrica de Ferro de Ipanema. Bem, então, o Francisco Adolfo de Varrag, como eu disse, nasceu no dia 17 de fevereiro de 1816, na Casa Grande, que ainda existe lá hoje para ser visitada, na freguesia de São João do Ipanema, que pertencia à cidade de Sorocaba, e era filho, então, de Frederico Luiz Guilherme Varrag, o alemão, o segundo diretor, o idealizador, mas o segundo diretor da fábrica, e da portuguesa Maria Flávia de Sá Magalhães. Então, aí, por curiosidade, está o assento de batismo do Francisco Adolfo de Varrag. Não vamos ficar lendo, fazer um pouco de paleografia, mas está aqui, então, uma tradução simples, uma reprodução simples, que e eu gostaria que vocês atentassem a palavra Francisco, que eu coloquei em vermelho. Naquela época, os registros de batismo se registravam apenas o primeiro nome da criança, não era usual colocar nome composto, então, Carlos Eduardo, Luiz Henrique e Francisco Adolfo. Então, no assento de batismo dele, só consta o nome de Francisco. por que Francisco? Segundo os historiadores e os biógrafos que estudam a vida e escreveram sobre a vida do Francisco Adolfo de Varrag, o Francisco seria em homenagem ao governador da província de São Paulo, Dom Francisco de Assis Mascarenhas. E o nome posteriormente que ele começou a adotar, a família adotou Adolfo, seria em homenagem ao avô paterno, o alemão Johann Adolfo Theodore Ludwig Varrag. Então, tinha lá o avô dele, paterno, tinha o nome Adolfo e aí o pai dele, em homenagem ao avô, incluiu o nome Adolfo ao nome do Francisco Adolfo de Varrag. Tá. Ah, só mais uma curiosidade, né? Dom Francisco de Assis Mascarenhas, ele era o capitão general de São Paulo, né? E conde de Palma, e ele era solteiro. E aí, quem foi? Ele foi o padrinho, foi convidado para ser padrinho, né? Do batizado, do assento de registro do Francisco Adolfo de Varrag. E a madrinha foi Nossa Senhora da Ponte, que era a padroeira de Sorocaba. Então, aí, mais uma visão da casa, né? Que era a sede administrativa da fábrica e residência do Frederico Varrag, aonde o nosso viscôndio em Porto Seguro nasceu. E foi batizado ali na pia batismal, que até hoje se encontra na capela de São João, junto, anexa à residência, à antiga fábrica, à sede da fábrica de ferro. Bem, a infância de Varrag, né? O Varrag, ele nasceu em 1816 e ele permaneceu em Ipanema até 1821, Então, praticamente cinco anos ali, né? Então, ele vivenciou bastante coisa no seio da família ali, né? dentro da família. Então, com ele ali cresceu também duas irmãs que já tinham nascido em São Paulo em 1811 e 1813 e mais um irmão, né? Que tinha nascido no Rio de Janeiro. E, ali, no seio da família, ele recebeu a educação dos pais. A mãe dele era uma portuguesa de uma família burguesa, uma família bastante reconhecida lá em Portugal. O próprio Frederico Varraguen vinha de uma linhagem germânica, todo mundo sabe, o caráter, né? E isso era passado para o filho, né? E o pequeno Varraguen também cresceu num ambiente onde o pai provavelmente tocava piano, porque o Frederico Varraguen depois produziu modinhas em piano, a língua alemã, porque convivia com o pai ali, e, com certeza, o pai fazia com que os filhos dominassem a língua ali, conversassem alemão, e ciências, ciências da natureza, porque o ambiente onde ele morava ali era propício à aquisição de conhecimento. Lembrando, seis, que, assim, o que move o mundo é a curiosidade, né? Tudo é descoberto através da curiosidade que o ser humano tem de certas coisas, daí acaba descobrindo, né? E gerando conhecimento. Bem, em 1821, o pai dele, ele acaba saindo da fábrica, né? Pede licença, primeiro, para ir para a Alemanha, para visitar o pai dele lá, já fazia mais de 17 anos que ele não via o pai, e também com a ida de Dom João VI para Portugal, né? ele tinha nacionalidade portuguesa, apesar de ele ser alemão, quando ele trabalhou em Portugal, ele obteve a nacionalidade portuguesa, ele pede demissão da fábrica e vai para a Europa. Quando ele vai para a Europa, em 1821, ele leva toda a família dele para o Rio de Janeiro, e a família fica no Rio de Janeiro por dois anos lá, enquanto ele estava na Europa, tá? E aí, no Rio de Janeiro, o pequeno Varragui, já com, né, seis anos, praticamente, ele começa a ter, então, o início dos seus primeiros estudos, os estudos básicos, né? E também ter conhecimento, estudos na língua francesa. Bem, então, aqui, só para vocês terem uma ideia, essa é a visão da fábrica de ferro em 1821, justamente no ano que o Varragui, o pequeno Varragui, vai embora de Ipanema. Então, provavelmente, essa é a visão que ele guarda, né, quando ele sai de Ipanema. E isso vai refletir no futuro no amor que ele tinha pela terra onde ele nasceu, tá? Outra coisa, o pequeno Varragui, ele vivenciou uma época que a fábrica, justamente por ser administrada por estrangeiros, né, o pai dele alemão e tinha outros funcionários de origem estrangeira, recebeu muitas visitas de políticos, de autoridades, de intelectuais, naturalistas e viajantes que percorriam, né, ou que visitavam o interior do Brasil. Então, Ipanema, as forjas de Ipanema, ela se tornou uma das localidades mais visitadas por naturalistas e viajantes do século XIX. Essa é uma imagem, é uma aquarela de Debris, também retratando, já uma imagem de 1826, retratando a fábrica de ferro ainda, naquela época. Só para vocês terem uma ideia, da beleza exuberante do que existia em Ipanema na época, o francês Saint-Hilaire, um viajante naturalista, botânico, que veio ao Brasil fazer várias incursões pelo Brasil, ele esteve em Ipanema justamente no ano em que, na época em que Ivarraguen ainda era uma criança e vivia lá. E ele fala, numa das obras dele, que é a viagem ao interior do Brasil, que até então ele não tinha conhecido um outro local com uma beleza exuberante, como a de Ipanema. Então, ele não tinha encontrado no Brasil ainda um local que era com aquele movimento, com aquela beleza. Então, aqui, só para exemplificar para vocês, enquanto Ivarraguen ainda crescia e passava sua infância lá na fábrica de ferro, ele conheceu e teve contato com vários desses naturalistas, desde von Márcio, Spiques, que passaram por lá fazendo a expedição deles, o próprio barão de Elcheveg, que era amigo do pai dele, Frederico Ivarraguen, o diplomata alemão Oferd, Naterer, que era um zoológico austríaco, e o próprio José Bonifácio, que era um político na época e que esteve lá em Ipanema. E, inclusive, o próprio Ivarraguen, depois, no futuro, ele relata que ele teve uma visão muito assustadora do José Bonifácio, porque o José Bonifácio tinha uma voz rouca, era baixinho, meio atrapalhado, então, ele ficou assustado com o perfil do José Bonifácio. Bem, esses naturalistas, então, qual a importância para Ipanema também? Eles registraram e deixaram registrado uma rica biodiversidade que eles conheceram lá e que hoje nos ajudam a entender o passado, aplicar ações no presente, prevendo uma conservação dessa biodiversidade no futuro. Bem, rapidamente, a formação. Ivarraguen era bem eclético, ele foi historiador, autodidata, naquela época não tinha faculdade de História, ele foi escritor, foi diplomata, engenheiro e militar. Entre 1825, quando ele já estava em Portugal, até 1839, ele estudou no Real Colégio da Luz, que era militar, era o Colégio Militar em Lisboa, para seguir uma carreira militar. Posteriormente, ou concomitantemente, porque naquela época eles faziam cursos e frequentavam várias instituições ao mesmo tempo, ele fez a Academia da Marinha, Colégio dos Nobres, o Colégio dos Nobres, ele fez aperfeiçoamento na língua alemã, e a Academia das Fortificações. Tanto que, no final de 1839, ele já estava formado em engenharia, e ganhou posto no exército português, como militar. Bem, não vou entrar em detalhes a questão do histórico da vida dele, que é bastante intensa, mas, como eu disse, tentando retomar, fazer uma alusão a Ipanema, ele retorna a Ipanema em 1840. Ele vem de Portugal com o objetivo de conseguir a sua nacionalidade brasileira, até então, mesmo que ele tenha nascido em Ipanema, nós pertencíamos à coroa portuguesa, então, a nacionalidade dele era portuguesa. E ele sempre quis, ele demonstrou isso, que ele queria ter a nacionalidade brasileira. E aí, em 1840, começou, então, o Império a conceder a cidadania brasileira para aqueles que nasceram aqui ou que já há muito tempo estavam aqui. Então, ele, sabendo disso, ele veio de Portugal em busca de apresentar documentos para conseguir essa cidadania brasileira. E ele conseguiu. em 1841, ele conseguiu a cidadania brasileira. Ele pôde, então, dizer que ele era brasileiro. Ele tinha um amor pelo Brasil, pela terra que ele nasceu, que é indiscutível, e ele refletiu isso nas obras dele, nos escritos dele. E aí, em Ipanema, em 1840, ele deu um pulinho para relembrar o berço dele. E ele até faz um relato numa carta que ele fala de que ele foi até Ipanema derramar uma lágrima naquele local onde ele havia nascido, que o criador tinha destinado ele nascer. Em 1842, ele inicia, então, a sua carreira diplomática. a partir do momento que ele tem a cidadania brasileira, o imperador Dom Pedro II lhe concede o emprego, lhe contrata como adido, como integrante da legação brasileira em Portugal. Então, ele volta para Portugal, ele continua em Portugal, mas já trabalhando para o governo brasileiro como adido da embaixada, da legação. Então, em Portugal. E com a missão de usar o tempo dele lá, fazer pesquisas, percorrer arquivos, bibliotecas, em busca de fatos, de documentos, de legislação que remetiam à história do Brasil. Bem, em 1838, ele ainda não tinha se desligado do exército português, não tinha ainda sido designado diplomata, mas, devido aos seus estudos, e ele sempre buscou estudar muito a questão de geografia, de história, e despertou nele o interesse em conhecer a história da sua terra natal, do Brasil. e ele começou a pesquisar lá em Portugal, então, nos arquivos, e ele apresentou para a Academia Real das Ciências em Lisboa uma monografia que ele começou a fazer em 1836, finalizou ela em 1838, sobre documentos que ele tinha encontrado no Brasil. E ele apresentou o trabalho dele chamado Reflexões Críticas, que foi muito bem recebido pela Academia Real de Ciências, que era, naquela época, era a nata da intelectualidade portuguesa, frequentava essas academias. e o trabalho dele foi tão bem elogiado, tão bem feito, que ele foi convidado para ser membro dessa Academia de Ciências, e a própria academia bancou a publicação desse trabalho dele no ano seguinte, em 1839, na revista da Academia, nos anais da Academia. Então, esse é o primeiro trabalho histórico escrito do Warhagen. E, logo, nesse mesmo ano que foi publicado pela Academia e o trabalho dele, ele apresentou outra obra que também teve uma repercussão muito grande quanto à qualidade, quanto à determinação dele de buscar documentos, que é o Diário da Navegação. A impressão daquele livro lá, ele bancou do próprio bolso de um prêmio que ele tinha recebido quando ele terminou o curso na Academia de edificações. Não vou falar muito das obras, porque são mais de 100 obras conhecidas, publicadas e feitas pelo Warhagen. Cada uma com a sua importância, com o seu ineditismo e também criando polêmicas na época. mas aqui só um exemplo de algumas obras, Amador Bueno, a própria Épicos Brasileiros. Aquela história da independência do Brasil foi publicada depois dele morrer, ele deixou escrito, mas ele não chegou a publicar. E aí o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro publicou ela, é uma obra póstuma. Mas eu quero falar de três obras do Warhagen que é interessante. A primeira é aquela que consagrou ele como historiador, como escritor da história, a história geral do Brasil. Mas, vem cá, ele é considerado o primeiro escritor, o primeiro historiador do Brasil? Não. Já haviam outras histórias escritas sobre o Brasil, porém, por pessoas que nunca estiveram no Brasil. Pessoas como Robert Soltay, que escreveu sobre o Brasil consultando livros que o tio dele tinha na Inglaterra. Warhagen foi o primeiro que escreveu a história do Brasil com base em documentos que ele consultou, que ele encontrou, em fatos documentados. Criou-se polêmica, claro, o Warhagen tinha um perfil monarquista, ele era devoto à família imperial, ele tinha uma visão que foi criticada por muitos e acolhida por outros. Mas, qual a importância da história geral do Brasil? Ele publicou essa história geral do Brasil, a primeira edição, em dois tomos em anos diferentes. Então, o primeiro tomo, o primeiro volume, foi publicado em 1854, e o segundo em 1857. Teve uma segunda edição já melhorada, ele mesmo fez a revisão, melhorou, acrescentou informações, corrigiu informações, publicada em 1877. o importante aqui, primeiro, que ele não assinava Warhagen, ele buscava fazer referência à sua nacionalidade, ao local onde ele nasceu. Então, ele colocou, primeiro, que ele escreveu em homenagem ao Instituto Histórico que havia recebido, ele como membro, e natural de Sorocaba. Poucas obras ele escreveu Francisco Adolfo de Warhagen, aquelas primeiras, aquelas duas que eu apresentei, que foram as duas primeiras, ele escreveu Francisco Adolfo de Warhagen. Posteriormente, outras ele escreveu Viscôndria e Porto Seguro, e às vezes ele até omitiu o nome dele. Essa obra é importante para nós porque a história do Brasil. E aí, o último capítulo do primeiro volume, o capítulo 53, a sessão 53, ele dedica exclusivamente à memória do pai dele. Então, ele fala um capítulo somente da produção de ferro da fábrica de ferro de Ipanema. Ele viria a ser às vezes criticado por uma obra tão extensa da história de uma nação tão grande, ele dedicasse um capítulo somente para o pai dele ou para os feitos do pai dele. E nessa obra que ele apresenta uma litografura, um desenho, chamado O Ipanema em 1821, tem até a assinatura do pai dele, ele fez questão de colocar a assinatura do pai dele, que ele apresenta, então, uma das primeiras imagens da real fábrica de ferro naquele período. Aqui é a mesma imagem, colorizada, hoje em dia é um recurso celular, computador, a gente consegue colorizar, a gente colorizou ela. A segunda obra é um pequeno livrinho com no máximo 40 páginas, ou púsculo, como a gente chama, pequenininho, que é a segunda obra que Warhagen produz numa linha de romance histórico, que é Sumé. Ele usa, ele descreve nesse livrinho a peregrinação de São Tomé, que para o indígena era chamado de Sumé. E aí também, mais uma vez, isso é de 1858, mais uma vez, ele não assina, ele simplesmente fala Paulista de Sorocaba. Por que é importante essa obra? Porque o final dela, o desfecho da viagem do Sumé pelo Brasil, termina justamente no Morro Araçoiaba, lá em Ipanema, onde ele nasceu. Então, é uma homenagem que ele faz à sua terra natal. Então, ele tinha muito disso, de poder homenagear os entes queridos, como a gente vai ver com o pai dele. A gente pode dizer que ele tinha um amor enorme pelo pai dele, pelas atividades que o pai dele desenvolveu, a importância do pai dele, mas, principalmente, também da terra onde ele nasceu. Ele simplesmente, sempre que possível, ele fazia referência ao seu berço, à sua terra natal. E a terceira obra que eu falei que eu gostaria de comentar é que Warhagen, já no final da sua vida, ele faleceu em 1878, mas, um ano antes, finalzinho de 1876, 1877, ele vem para o Brasil, vai fazer uma visita, a última visita dele em Ipanema, em 1877, e, logo depois que ele visita Ipanema, ele se embrenha no interior do Brasil em direção, hoje, ao estado de Goiás. Por quê? Ele queria, em loco, no local, verificar quais eram as melhores condições para se instalar uma nova capital do Brasil. Por quê? A discussão de se criar uma nova capital vem lá do início do século 19. José Bonifácio de Andrade Silva já discutiu que a capital deveria ser para o interior do país, outros políticos na época, mas, em 1852, isso volta à tona, essa discussão de se a capital do Brasil, que era no Rio de Janeiro, marítima, na costa, deveria ou não sair e ir para o interior do continente. e aí o Varragui isso pega e dá um alerta para ele, não, vou retomar essa ideia, até porque ele sempre defendeu a ideia de que a capital no litoral era bem vulnerável a ataques de outras nações, etc., até por causa da dimensão do Brasil. Ele achava que, em uma região mais central, o império, a administração poderia ser melhor do que no Rio de Janeiro. E aí, então, em 1877, ele faz essa viagem para verificar qual seria o melhor local. Então, ele apontou um local lá, ele fez uma triangulação, ele localizou lá no meio de Goiás e fez uma triangulação a partir de três pontos, onde, dentro desse triângulo, nasciam rios que se direcionavam, nasciam e tinham sua direção para várias regiões do Brasil. Então, nasciam ali rios que iam para o Amazonas, rios que iam para o São Francisco, rios que vinham aqui para o Tietê, ia para o Prata, para o Rio Paraná. E, assim, ele, então, propôs esse livrinho publicado em 1877, chamado A Questão da Capital, se ela deveria ser marítima ou no interior, e ele expõe, então, os estudos que ele foi lá no local e aí eu faço dois comentários. Eu coloquei em amarelo ali União Brasílica porque Varraguen, ele achava que o Brasil deveria se chamar União Brasílica. E Imperatória seria o nome da nova capital. Hoje, a gente tem Brasília, mas Varraguen propôs o nome de Imperatória em referência ao Império. Então, aí, o desenho onde seria o triângulo lá que o Varraguen desenhou, onde hoje está a capital do Brasil, levantada em 1960 por Juscelino Kubitschek. E ali eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, hoje, o que seria atualmente, através de uma imagem do Google, onde seria o triângulo com os vértices de quatro lagoas e hoje onde está a capital do Brasil. Ali, a distância do plano central, do eixo de Brasília com aquele triângulo é de 30 quilômetros só. Bem, outra curiosidade de Varraguen. Varraguen, ele não só pesquisava documentos em arquivos, ele também fazia prospecções arqueológicas, era o Indiana Jones. Ele, numa das descobertas arqueológicas, ele fez várias, mas uma das principais foi ele descobrir onde estavam os restos mortais do descobridor do Brasil, Pedro Alves Cabral. Não se tinha conhecimento, por mais de 300 anos, não se tinha conhecimento onde Pedro Alves Cabral tinha sido sepultado. E ele, nas pesquisas documentais, ele chegou, então, e descobriu que Cabral estava sepultado no presbitério do Convento da Graça, lá em Santarém, em Portugal. Isso foi um grande achado, uma grande descoberta na época. Tanto que, houve até comentário que a história deixou para que Cabral, o descobridor o Brasil fosse redescoberto por um brasileiro. Bem, aqui é curiosidade também. Como eu disse, Varraguen, ele tinha uma paixão, ele admirava muito o trabalho do pai dele. Então, toda a possibilidade que ele pudesse homenagear o pai dele, e ele tivesse condições, ele faria isso. Fez isso na história geral do Brasil, publicando aquele capítulo sobre o Ipanema, fez sobre a sua terra natal, citando-a em alguns dos seus escritos. E, em 1857, Varraguen, em Paris, ele propôs a produção em homenagem ao seu pai, que, em 1858, completaria 40 anos do feito da primeira corrida de ferro lá em Ipanema. Ele mandou produzir uma medalhinha em cobre não mais do que o tamanho de uma moeda de um real. E ele só produziu 40 exemplares dessa moeda, dessa medalhinha. Então, ela é rara, porque ela foi produzida em uma quantidade muito pequena. E, na época, ele pegou e agraciou com essa medalha o próprio Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o Imperador D. Pedro II, ele provavelmente deve ter ficado com alguns exemplares, para dar para os familiares. Ele mandou para a Biblioteca Pública do Brasil, que hoje é a Biblioteca Nacional, e para o Museu de Belas Artes. E o resto, ele entregou para D. Pedro II e falou, Imperador, se o senhor entregue a quem o senhor bem entender que merecedor dessa homenagem. A gente não sabe para quem mais essas medalhas foram entregues. A literatura, quando fala do Varragui ou do Frederico Varragui, sempre mostra essa gravura da medalhinha. Até então, nós tínhamos conhecimento de como seria essa medalha através dessa gravura, que é o busto do pai dele, Varragui, restaurador de Ipanema, e fazendo alusão ao capítulo que ele escreveu sobre Ipanema na sua história geral do Brasil. Aí, em 1915, um ano antes da comemoração dos 200 anos de nascimento do Varragui, nós estávamos tentando trabalhar na produção de um livro com compilações de outras obras de Varragui pouco conhecidas. Nós nos deparamos que um colecionador particular tinha essa medalhinha na sua coleção. E aí, você sabe, nós corremos atrás para poder fotografar, medir, pesar, fazer tudo. Por quê? Pela raridade dela. Eu tenho conhecimento, salvo engano, que a própria sociedade brasileira de numismática, que cuida de moedas, não tem essa medalha na sua coleção. Então, essa aí é uma foto, vocês estão tendo o privilégio de ver essa medalhinha, a foto dela, de uma forma que não se tem publicado em outros livros, catálogos. Vamos lá, vou rapidinho, tá? Outra coisa, o retrato do Frederico Varragui. Varragui, o filho, quando estava na Europa, mandou produzir uma tela em óleo do pai dele, né? E essa tela, ele doou para a fábrica de ferro de Ipanema em 1874. o diretor da fábrica nessa época estava na Europa, encontrou com o Varragui, e aí o Varragui doou essa tela e pediu para que ela fosse colocada lá na sede administrativa da fábrica. Essa tela permaneceu na sede administrativa da fábrica praticamente até 1929, quando então foi doado ao Museu Paulista, né? O conhecido Museu Ipiranga, mas na verdade é o Museu Paulista da USP. Então, essa tela está lá. Rapidamente, a família do Varragui. Ele casou em 1864 com a chilena Carmen Ovalo de Vicunha, quando ele estava trabalhando na ligação no Chile. Varragui teve três filhos, o primogênito, o primeiro, então, Xavier, ou Javier, Teodoro de Porto Seguro, que nasceu em 1865 e faleceu jovem, com 29 anos de idade. Luiz Varragui de Porto Seguro, que nasceu logo após, em 1869, né? E ele virou diplomata, ele se aposentou na ligação do Chile em Berlim e depois veio para o Rio de Janeiro e faleceu no Rio de Janeiro. E uma terceira filha que nasceu no Rio de Janeiro em 1867, tá? Maria Tereza, que, quando o Varragui foi com a família para a Viena, na Áustria, ela acabou falecendo com três anos de idade lá. Tá? Então, o falecimento do Varragui foi dia 29 de junho de 1878, tá? Rapidamente, testamento do Varragui. Por quê? Há um dilema que até hoje eu ouço dizendo assim, ah, o Varragui deixou em testamento ou pediu que ele fosse enterrado em Sorocaba, lá em Ipanema, onde ele nasceu. Pode ser que sim, num primeiro momento. Por quê? Existem quatro testamentos do Varragui. O primeiro que ele fala numa das correspondências para outros intelectuais é que ele deixou em testamento em 1853, fez esse primeiro testamento, não temos conhecimento aonde ele fez ou se ele acabou registrando esse testamento e pode ser que nesse testamento ele tenha falado, ó, quando falecer eu quero ser enterrado lá em Ipanema. Mas, nós vamos ter um segundo testamento já feito em 1861, né, no Rio de Janeiro, aonde ele ainda solteiro, nem imaginava que ia casar e ter filhos, ainda solteiro, ele diz lá que se ele morresse em outro país, ele queria ser enterrado num cemitério público daquela localidade, mas que se erguesse na Bahia do Rio de Janeiro uma cruz em sua homenagem. Esse testamento foi substituído por outro feito por ele em Caracas, no mesmo ano, e aí o final, Caracas, Venezuela, e o final, o último testamento que foi aberto, ele fez em Lisboa em 1868, ele já estava casado, e aí sim, nesse testamento, ele deixa claro que ele queria ser enterrado aonde ele falecesse, ele faleceu lá em Viena, na Áustria, ele foi enterrado lá, e aí ele deixou instruções para que se fosse erguido um monumento lá no Morro Arasoiaba, em Ipanema, em sua memória. Então, aí está o monumento do Varrague, ele deixou escrito como deveria ser esse monumento, e esse monumento foi realmente erguido em 1882, lá no Morro Arasoiaba. Então, algumas informações, ele já tinha dito para o diretor da fábrica em 1877, quando ele viajou lá, qual era o local que esse monumento deveria ser construído, e deixou escritos os dizeres das placas também, que ele gostaria que fosse colocado nesse monumento. Mas não era uma sepultura, era um monumento só. Então, aí mais algumas vistas, é um local de visitação lá na Floresta Nacional do Ipanema, convido a todos para visitar a Floresta Nacional do Ipanema, respirar o berço lá do Varrague, lá é um local muito, muito interessante para se conhecer a história do Brasil. A história do Brasil passa, em certa parte, por lá. E, rapidamente, antes de passar para o Fernando Andegraff, que vai abordar mais os feitos do pai dele, o Frederico Luiz Guilherme de Varrague, só queria fazer uma nota sobre ele. ele foi um engenheiro militar e metallurgista, nasceu na Alemanha em 1783 e faleceu em Portugal em 1842. Ele, durante 1802 e 1809, ele trabalhou na fábrica de ferro lá em Portugal. Em 1810, ele foi chamado para Ipanema, ficou em Ipanema até 1821. Em 1823, quando ele foi lá para a Europa, ele conseguiu um emprego para ser administrador das Gerais das Matas, lá em Portugal, onde ele faleceu em 1842. Rapidamente, Ipanema. Vou falar lá da Floresta Nacional de Ipanema. Vocês precisam visitar. A Ipanema é uma nota de conservação aberta ao público de segunda a domingo. Está a 100 quilômetros aqui da capital. É um ótimo passeio para fazer com a família em final de semana. Ipanema é uma área natural, protegida, onde a gente busca proteger o pouco que resta de Mata Atlântica e de Cerrado naquela região, rica com uma biodiversidade fabulosa de plantas estudadas lá por aqueles naturalistas no passado. uma fauna riquíssima, única naquela região. Estou passando algumas fotos para vocês verem o que de fauna e de flora pode ser encontrado lá em Ipanema, além do sítio histórico. Lá nós temos deslobo-guará, onça-parda, uma variedade, mais de 350 espécies de aves conhecidas lá, além do sítio histórico da Real Fábrica de Ferro, onde vocês podem visitar e ver os feitos dos varragens lá em Ipanema. É isso, então. Eu queria agradecer pela atenção, pedir desculpa pelo avanço no tempo. Falar de varrague, falar de Ipanema exige dias, não uma hora, uma hora e meia, duas horas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Legal estar aqui com vocês e comentar, então, algumas coisas. Já foi comentado que eu trabalho na USP, sou professor lá da Universidade de São Paulo, e eu trabalho com três assuntos muito diferentes um do outro. Eu trabalho com... O primeiro assunto é aços magnéticos e superímãs de terras raras para ser usado nos motores dos carros elétricos. É um dos assuntos que eu trabalho. Outro assunto é impressão 3D de ligas metálicas. Vocês, com certeza, já brincaram de impressão 3D por aí de polímeros, mas eu trabalho com a impressão 3D de ligas metálicas com laser e tal para fazer implantes cirúrgicos, para fazer esses implantes de fêmur, essas coisas. E uma terceira linha de pesquisa é essa, a arqueometalurgia da fábrica de ferro de Ipanema. Usar técnicas modernas para investigar objetos antigos. ferros. Então, o que é isso? A gente, em primeiro lugar, a gente tenta interpretar aos olhos de hoje como é que foi aquele papo de fabricar ferro há 200 anos atrás. E, em segundo lugar, essa história de analisar alguns fragmentos retirados de objetos de ferro que a gente, que tenham sido fabricados lá em Ipanema. Então, acho que já foi bem apresentado tudo o que ele fez, não preciso passar por isso. Essa é a obra principal que sobra lá em Ipanema da contribuição dele. Ele fez esses dois altos fornos gêmeos. O da esquerda é praticamente o que ele construiu. O da direita foi uma reforma feita aí na época da Primeira Guerra Mundial. Quando foi a Primeira Guerra Mundial mesmo? Quanto? 14, 18? Pois é, foi ali. Isso aqui foi feito... Isso. Isso aqui foi feito em 1918. Aquela reforma do lado direito, aquele canudo lá, tudo errado. É um cara que era ignorantão e fez aquilo. Mas, enfim, foi a última operação. Então, vocês sabem, já vi que vocês estudaram tudo isso, vocês sabem, então, o que é que estava acontecendo no mundo em 1814? E o que será que estava acontecendo aqui no Brasil? Como a gente está com pouco tempo, eu não vou dar o tempo de vocês responderem. Devia ser legal, né? Alguém podia me responder uma coisa que estava acontecendo no mundo em 1814? Hã? Estava acabando. As guerras napoleônicas estavam acabando. Olha lá. Em 1814, o Napoleão tinha sido derrotado pela aliança entre os russos e ingleses prussianos e ele tinha sido levado para a ilha de Elba. Ele estava preso numa ilha lá. E na Inglaterra, a Inglaterra foi um dos que ganhou aquela guerra, né? E a tal da primeira revolução industrial estava indo a todo vapor. Vocês estudaram isso também? A revolução industrial? Ah, muito bem. Agora, vocês sabiam que tinha naquele momento ali, em 1814, estava tendo uma guerra entre os ingleses e os americanos? Os ingleses botaram fogo em Washington em 1814, mas eles perderam a guerra logo depois e os Estados Unidos ficaram ali. A China continuava dirigida pela dinastia Manchu, mas ele estava com dificuldades econômicas, já tinha sido muito rico no rei anterior, lá no imperador anterior, mas nessa época estava meio para baixo. E a Argentina, a Argentina já tinha um governo próprio, a Argentina já era quase independente, e ela apoiava as ações de independência em outros países americanos. Vocês estudaram isso também ou não? Não, não é? Isso não estudaram, não. Mas já ouviram falar, alguém, quem já foi para a Argentina e viu lá alguma, lá, tudo quanto é esquina chama San Martín, General San Martín. Então, ele era o cara que estava proclamando a independência da América do Sul. Bom, então, estava rolando a Revolução Industrial, que vocês já sabem tudo sobre isso, sobre a indústria têxtil, a fundição, a usinagem, a máquina a vapor, o carvão, vocês já sabem tudo sobre isso. E olha aqui uma imagem de um alto forno na Inglaterra em 1801. Então, no Brasil, o povo, como disse a Malu, não foi a Malu que falou? a Malu contou para a gente que os portugueses queriam que tivesse um alto forno no Brasil de qualquer jeito. Então, a corte tinha vindo para o Brasil, o Brasil já tinha aberto o comércio com as nações amigas, o ministro super importante tinha morrido em 12, foi o cara que criou o Ipanema, tinha sido articulada já, já estava quase criada o Reino Unido de Portugal e do Brasil, e o Brasil era um grande exportador de açúcar e café, era isso que o Brasil vendia para o mundo. E, naquele ano, como disse o Luciano, o governo decide que o Frederico Van Hagen vai ser o novo diretor da fábrica de ferro de Ipanema. E o Van Hagen, então, assume e imediatamente começa a construir aqueles altos fornos que eu acabei de mostrar a foto. Eu vou passar isso aqui, que tem que... o alto forno, até hoje, todo o ferro que vocês conhecem, quase todo o ferro que vocês conhecem, aí nessa cadeira tem um monte de partes de ferro, esse ferro foi fabricado em algum alto forno, certo? No Brasil, nós temos mais de 100 altos fornos operando hoje em dia, mas, naquele tempo, o único alto forno era o de Ipanema. e é uma baita de uma máquina hoje em dia, naquele tempo era alto também, por isso chamava alto forno, e a gente ia colocando ali camadas, colocava uma camada de ferro, óxido de ferro e uma camada de carvão, uma camada de óxido, ia colocando aí, colocava lá e aqui embaixo estava soprando ar, o ar soprado queimava o carvão, conforme queimava o carvão, isso aqui baixava, então isso aqui baixando colocava mais uma camada de minério, mais uma camada de carvão, e isso então opera sem parar, certo? Essa máquina aqui opera um ano inteiro, dois anos sem parar, diariamente, 24 horas por dia, sete dias por semana, porque não pode parar, porque é uma máquina muito grande que se parar entope e estraga tudo, então não pode parar, então a produção de... a operação do alto forno é super importante, e o Warnhagen, então, ele escreve um diário, ele estava lá operando, ele construiu e começou a operar, ele tinha pedido uns alemães para trabalhar com ele e o governo não mandou, mandou dois lá que não entendiam nada, e então ele falou, eu vou operar com esses escravizados aqui mesmo, então ele tinha 80 escravizados e um ajudante dos suecos que tinha sobrado, e com essa turma ele começou a operar, e ele foi anotando o que ele ia fazendo, certo? Então, é impressionante, isso aqui é o que ele construiu, aqui estão os dois altos fornos, ele fez uma série de outras coisas, tudo isso aqui está demolido, mas os altos fornos estão lá, ali estão os dois altos fornos, aqueles dois que eu mostrei, e olha o que o maluco fazia nesse diário que ele ia escrevendo, olha, domingo, Sontag aqui, que era, isso aqui é a segunda semana, então nós estamos em novembro de 1818, ele estava ali, cada risquinho desse é que ele colocou minério e carvão, cada risquinho desse aqui era uma carga, e quando, mais aqui, essa cruzinha, é quando ele deixava o ferro líquido sair lá de dentro, então, ele ia anotando tudinho aqui, quantas cargas ele colocou no dia, foi impressionante os relatos dele nessa produção, e ele fez uma coisa muito estranha, ele usou cavaco de lenha misturado com carvão, o mundo inteiro usava carvão, todo mundo sabia que era com carvão que operava, mas o chefe dele, que era aquele outro alemão, o Echweig, falava, tem que operar com, só com lenha, com lenha que vai funcionar, tanto que ele chega a escrever, melhor seria se fosse só com lenha, mas, tinha gente lá em Ipanema, aquele sueco lá, provavelmente falava para ele, pô, na Sueca só trabalhamos com carvão, na Suécia, então, ficou aquela história ali complicada, mas ele segue lá operando, então, ele operou nove semanas na primeira campanha, e ele, ele comentava que, pô, eu só consigo fazer o tal do ferro branco, porque era assim, o cara fabricava o ferro, pegava, depois que esfriava, ele pegava e quebrava e olhava a cor da fratura, a fratura era branca ou era cinzenta, quando era branco, ele sabia que aquele ferro era muito duro, e só dava ferro branco, 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 foi um sofrimento para ele o tempo inteiro, foi muito complicado, ele descreve lá o quanto ele pretendia fabricar 200 toneladas por ano, e ele chegou perto disso, ele achava que, para que ia servir aquele ferro que ele estava fazendo, ele escreve isso aqui, objetos de ferro fundido vão achar grande colocação, sobretudo nos estabelecimentos açucareiros, tinha um monte de engenho de cana em volta, e ele podia fabricar moendas, caldeiras, tachos, cilindros, e mesmo máquinas completas para substituir as de madeira, que era o que tinha lá naquele tempo. E aí, então, ele constrói essa tabela aqui, ele escreveu em alemão, mas aqui está traduzido essa tabela, mostrando em cada, semana 1, 2, 3, quanto ele colocou de carga, um monte de coisa que não dá para a gente entrar em detalhe aqui, mas é o trabalho de um engenheiro muito cuidadoso. O Frederico era um baita de um engenheiro, então, ele até destaca quanto que custaria e tal, ele foi realmente um diretor muito bom, e ele mostra que ele estava lá preocupado em registrar tudo, deixar tudo muito claro, mas teve essa coisa aí que ele herda do chefe dele. E aí, agora vem essa parte final aqui, que é a coisa da arqueometalurgia. Então, será que, se eu olhar um vaso que ele fundiu, olha só, Ipanema, 1821, ele estava lá ainda, então, esse vaso foi ele que fundiu. Será que, se eu olhar na micro, se eu tirar um pedacinho desse vaso e olhar no microscópio, será que essa microestrutura aqui, que é o que eu enxergo no microscópio, me conta alguma coisa? Certo? Então, no microscópio óptico, eu olho para isso aqui e eu enxergo esse branquinho aqui, são grandes cristais, ok, isso aqui, essa medida aqui é 50 micrometros, então, nós aqui, os engenheiros metalurgistas, a gente acha que um cristal que mede 500 micrometros, quer dizer, meio milímetro, certo? A gente acha muito grande, né? Enfim, mas comparado com as outras coisas que a gente vê, é muito grande. Então, isso aqui é a cara típica do tal do ferro branco, que tem uma fratura branca, que é um material muito duro. então, a gente confirma que isso aqui é o que o Van Hagen reclamava, eu só consigo fazer ferro branco, o que você, ele não se pergunta o que eu estou fazendo de errado, ele fica fazendo experiência, muda uma coisa, muda outra, coisa que engenheiro faz hoje em dia também, né? Só que a grande diferença, o que a gente estranha, é que, mas é a cabeça daquele momento, ele não tinha teoria, ele não tinha ciência, a ciência dessa coisa estava nascendo naquele momento, há 200 anos atrás, então, nem a química estava desenvolvida em 1818, os elementos, poucos elementos químicos tinham nome, não tinha símbolo de elemento químico, vocês já sabem, eu não sei se vocês já aprendem alguma coisa de química, já aprendem? Alguma coisinha? mas a fórmula química da água, vocês sabem, então, não tinha fórmula química da água naquele momento, e reação química, vocês aprenderam alguma coisa? Carbono mais oxigênio dando CO2? Então, não tinha essa equação naquele tempo, então, o pobre do Warnhagen não tinha uma ciência para ajudá-lo, então, ele ia experimentando, meio na loucura, né? Ah, então eu vou soprar mais ar, eu vou colocar mais carvão, menos carvão, ele ficava experimentando coisa e só dava ferro branco. E, de fato, quando a gente levou no microscópio eletrônico, nós temos um microscópio eletrônico lá no nosso apartamento, e fizemos uma análise química daquela amostra, essa amostra aqui, a gente analisou toda essa região aqui, viemos em toda essa região e analisamos, e aí, o que a gente viu? essa é a composição química daquele ferro fundido, aquele vaso que ele fabricou. Então, eu vejo que tem um grande pico de ferro aqui, é o elemento principal, o segundo elemento mais importante é fósforo, que deixa ele muito duro, e praticamente não tem silício, olha, está marcado aqui, mas não tem quase nada de silício. Então, isso é típico de uma operação em baixa temperatura, quer dizer, usar lenha deixava o forno frio, e é por isso, hoje a gente sabe dizer que é por isso que ele só conseguia fazer ferro branco. Então, isso é que é o legal da arqueometalurgia, é a gente olhar com ferramentas modernas, objetos fabricados há 200 anos atrás, comparar com o que o cara, o operador, tinha escrito, olha, eu estou operando e só sai ferro branco, e a gente saber entender isso, o que é um ferro branco, a gente sabe até hoje o que é o tal do ferro branco e saber essa explicação. Então, essa é a aventura da arqueometalurgia, está certo? Que é o que a gente faz lá. Então, é isso, quer dizer, já contei tudo isso aqui para vocês, então, não preciso repetir, e, então, naquele momento, como o Luciano já falou, o filho dele, ao escrever aquela história, ele coloca o tal do capítulo 53 que o Luciano falou, e, então, aqui está o resumo do capítulo. E, no século 20, quer dizer, 100 anos, faz 60 anos depois do filho dele escrever, ele é criticado, né? Qual é a sua? Ficar puxando o saco do seu pai, onde já se viu? Não foi com essas palavras, mas foi isso que falaram do Francisco, né? Então, em 1920, ele foi super criticado, e Ipanema, então, a história de Ipanema virou uma coisa meio queimada. Isso não é importante. O filho dele deu importância para uma coisa que, na verdade, não tinha. Era o que falavam naquele momento. Então, tem um professor de metalurgia do Rio de Janeiro que, em 1928, o capítulo que ele escreve chama A Grotesca História de Ipanema. Olha o nome do capítulo, A Grotesca História de Ipanema. Então, o filme estava totalmente queimado, certo? O Francisco estava cancelado, né? Acabaram com o Francisco. Mas, agora, no século XXI, os historiadores estão dando uma nova importância para Ipanema. Ipanema não é essa queimação toda que o século passado deu a ela. Então, a gente está aí, faz parte dessa reconstrução da história de Ipanema. Certo? Então, era isso que eu queria contar para vocês de Ipanema. Minha parte dessa história. Obrigado aí. de Ipanema. Obrigado. Obrigado. Aplausos